Pois é, essa aqui é exatamente pra você, meu cliente, meu amigo, que perdeu aquela outra Kombi bicolor, bege, em duas tonalidades, aquela que nós viajamos. Pois é, apareceu aqui uma irmã, né, com o mesmo estilo, a mesma escola de customização, duas tonalidades de bege e com o interior combinando com o exterior. Inclusive com o mesmo material que foi colocado no outro carro. Então, um carro que tem a mesma estética, com mecânica em muito bom estado, essa aqui é 1986. É um carro com motor 1600 de carburação simples, tá andando bem, pega a estrada, inclusive veio do interior, né, ela veio do interior pra ser vendida aqui em Belo Horizonte. E é um carro ainda da primeira geração das Kombis Clippers, ou segunda, né, que já tem a roda de cinco furos estreito. Mas ainda é dos anos 80, essa aqui, como eu disse, é a 86. A 86 nasceu a álcool, tá pessoal, inclusive no documento ainda consta como álcool, mas está convertida para gasolina. Outro ponto interessante é que as 86 não tem aqui, meu dedo tá sujo, repara não, aquele detalhe que as Kombis dos anos 90 já possuem, né, é um visual mais limpo. Tá certo? Ela recebeu emblema cromado, faróis de milha, friso da versão luxo dos índices dos anos 80 e também um sobre aro acima aí das calotas. Está com quatro pneus Godier em muito bom estado, na medida correta aí, ó, como vocês podem ver. E um outro item interessante da versão álcool, que ela tem esse bocal do lado de cá, que nesse carro está isolado. Bom, a bateria completa de foto, você já sabe, é no gustavobrasil.com.br ou me chame aqui no WhatsApp que eu respondo prontamente com todo o conteúdo. Eu vou abrir aqui o interior para vocês verem a cereja do bolo, muito bem encarpetado, bem feito, para você curtir aí com a sua família, nos eventos, nos encontros. Então, um verdadeiro carro familiar. Ela está toda forrada, tanto o teto como, inclusive, os carpetes. Não possui podres aparentes, é lisa de lata, tem os vidros originais. Vamos só confirmar se o para-brisa também é original e, pelo que eu vi aqui, é também. Então, o carro tem aí aqueles itens, aquele pedigree, que normalmente os colecionadores gostam. Está em Belo Horizonte, com documentação em dia, como eu disse, revisada, apta ao uso, apta às viagens, pronto para curtir aí com a sua família. As lanternas traseiras são levemente esbranquiçadas, são lanternas de época e eu acho que vale a pena colocar um parzinho novo. Isso é muito barato e valoriza esteticamente o carro, né? Ou seja, com poucos reais você melhora aí o aspecto dessas lanternas. É isso aí, qualquer dúvida é só me chamar. Outra como essa é difícil, a gente sabe que customizar dessa forma é caro. Então, não perca a oportunidade, não perca esse carro também, você que perdeu aquele outro, tá? Porque aqui é pegar e andar. É isso aí, agradeço a audiência, até o próximo anúncio e acesse lá no salvobrasil.com.br para mais novidades e também para ver o vídeo dela funcionando. É isso aí, um abraço!